Olá, eu sou a PoliMathos e esse aqui é um PoliNews onde eu trago notícias de ARK. E depois de muito tempo sem o Community Crunch, finalmente veio um e ele veio grandinho, então vamos olhar por partes. A Wildcard está focada em melhorar o desempenho dos servidores, melhorar as explorações e os hacks e também o movimento dos personagens e principalmente dos dinossauros. Quem joga em servidores oficiais sabe que os dinossauros estão completamente burros, o que eu não acho de todo ruim, porque isso faz com que a gente evolua mais rápido do que o normal, mas perde toda aquela emoção de jogar ARK, de ser atacado e morto a qualquer momento. Enfim, eles estão focados em resolver tudo isso pra gente, principalmente agora em janeiro e prometeram muitas melhorias. Espero que cumpram. Inclusive, a Wildcard está preocupada com esses hacks, com o pessoal que está tentando tirar vantagens do jogo, eles estão pedindo pra galera denunciar e pra isso eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Leia o código de conduta do ARK, tudo que você pode e não pode fazer. E lá no finalzinho do código de conduta, você vai clicar aqui nesse link e aí ele vai aparecer pra você abrir um ticket no site pra fazer a sua denúncia. Então, usem e abusem do link que eu vou deixar aqui na descrição. As transferências de servidores serão habilitadas no dia 24 de janeiro. O que isso significa? Que você vai poder sair do seu servidor oficial e ir para outro servidor oficial, apesar de ser somente um mapa à ilha no momento. Ainda assim, se você quiser mudar do seu servidor, porque sei lá, o seu servidor está um pouco tóxico, ou enfim, qualquer motivo que seja que você queira mudar de servidor, a partir do dia 24 de janeiro você vai poder. Eu realmente não recomendo que vocês façam a transferência de personagem nos primeiros dias. Esperem um pouquinho pra ver se não tá bugado, porque, né gente, o card, vai que você perde o personagem. Então, dá um tempinho ainda, dá alguns dias, dá aquela sentida, vê se tá tudo bem. E aí depois você troca de servidor, eleva seus dinos, enfim, faz do jeito que você achar melhor. Eles também disseram que vão lançar novos servidores, apenas servidores PVP, e esses servidores serão lançados sem transferência inicialmente, e eles vão compartilhar mais informações sobre eles antes deles serem lançados. Então, aguardemos mais informações sobre isso. Sabe o Survival of the Fifth Test? O Battle Royale do Ark? Então, agora ele vai ter um Dev Kit exclusivo só pra ele. Se você aí é desenvolvedor de mods, agora você vai poder desenvolver mods específicos só pra isso. E, já que estamos falando sobre mods, eles vão fazer um update gigantesco no Dev Kit do Ark. Então, se você aí gosta de fazer mods, ou se você tem curiosidade de fazer mods para o Ark, inclusive saber como é que tudo isso funciona, eu vou deixar aqui nos cards um policast, onde eu conversei com o Klinger, que faz mods, que usa o Dev Kit, e ele explicou um pouquinho sobre como funciona tudo isso, como você pode começar. Então, caso você esteja com alguma curiosidade, dá uma olhadinha nesse vídeo lá, que eu te garanto que talvez você vire um modder de Ark, e quem sabe ganhe um dinheiro com isso ainda. Mas, o que eles estão propondo é que não só sejam feitos mods para o Ark, que o Dev Kit seria tão gigantesco dentro da Unreal, que você vai poder criar jogos inteiros e disponibilizar tudo isso dentro do Ark Survival Ascended. E não vamos esquecer que a Wild Card tem muito interesse em colocar mods premiums, que serão mods pagos, isso já foi anunciado antes mesmo do lançamento do Asa. Então, fazer um update no Dev Kit é muito interessante, que assim o pessoal extrapola os mods a níveis bizarros, e lógico que chama mais atenção da galera para poder comprar. E não é mesmo que o The Center vai chegar em fevereiro? Pois é, ele está agendado para o final de fevereiro, ainda sem data definida, e o Dino que vai vir exclusivo para o The Center é o Giganto Raptor. O The Center tinha sido anunciado para maio, em dezembro, e agora ele foi jogado para fevereiro. O bicho que ia sair para o The Center, que eles fizeram a votação e falaram olha, criem uma criatura específica para este mapa, foi o Shastasaurus, que era a baleia submarino. E aí, do nada, a Wild Card falou assim, olha, nós vamos lançar o The Center em fevereiro, um pouco antes, e a gente vai lançar o Giganto Raptor, que era a criatura do Ragnarok, que foi feita para lá, entendeu? É, está assim, bagunçado mesmo. Eu não vou reclamar, porque afinal de contas, o Giganto Raptor é uma nane que vai chocar ovo e cuidar dos filhotes, e estamos carentes de um bicho assim, agora que não temos mais a Meng, pelo menos não por enquanto. Então, o Giganto Raptor vai ser muito bem-vindo. Mas e o Shastasaurus? Será que ele vai ser exclusivo do Ragnarok? Será que ele vem junto com o Giganto Raptor? Eu, sinceramente, acho que deu algum bode aí na cela do Shastasaurus e eles resolveram jogar ele mais pra frente, porque assim eles têm mais tempo de fazer, já que ele foi anunciado como um submarino. Mas isso é só achismo da minha parte mesmo. E eles deram mais uma data. Scorched Urge, Terra Escaldada, Terra Chamuscada, enfim, o Mapa do Deserto de Ark, chegará no dia 1º de Abril. Ele foi anunciado 1º para Março, agora já está no dia 1º de Abril. Mas não importa, a hora que sair, saiu, tá gente? Fica tranquilo com isso, que daqui 15 dias a Udicard muda todas as datas novamente. Além disso, ele vem com Ken Fazola Suclos, que é a criatura que foi vencedora da votação para o Scorched Urge. E agora teremos também uma grande novidade, que vai ser uma DLC paga, não vai ser gratuita, que vai se chamar Frontier Adventure Pack, que vai vir com skins, novas roupas, alguns objetos. Eles disseram que talvez um Dino exclusivo, mas a coisa mais bizarra que vai vir nesta DLCzinha paga. Lembre que isso é um conjunto de coisas, né? Acessórios e roupinhas para o Scorched Urge. Se você quiser, você vai ter que pagar a parte do jogo isso, tá? Só deixando isso muito claro. Eles estão querendo colocar um trem. É isso que você ouviu? Um trem com trilhos e vagões. Um trem no Scorched Urge, PVE oficial, 70 de 70 player, uma base em cima da outra, mutuada. Eles querem colocar trilhos de trem. É isso mesmo que você ouviu. Como eles vão fazer isso? Não sei. Como a gente vai conseguir construir trilhos de trem sem passar em cima de bases? Não sabemos. Não sabemos de nada, mas a Udicard está confiante de que vai nos trazer um trem. Então, aguardemos aí no dia 1º de abril para ver se ele realmente vai vir no dia 1º de abril para ver como é que funciona esse tal do trem. O fato é, eles estão querendo transformar o Scorched Urge num velho oeste com esta DLCzinha paga. Que eu acho que vai ser muito interessante se eles forem inteligentes, mas o trem realmente me pegou. Também foram anunciados outros eventos durante o ano de 2004, assim como o Love Evolved e o Excellent Adventure, que são o evento Dia dos Namorados e o evento de Páscoa, mas não tem data, não tem nada falando sobre isso. Eles só falaram que vão ter os eventos sim, para a gente ficar esperando. E que também o Ark Ascended vai ser lançado no Japão, no Playstation, no final de janeiro. Então, caso você esteja assistindo aqui este Poli News e você mora no Japão, o Ark Ascended está chegando para você no final desse mês. E nós também temos mais mods entrando no Ark Ascended. Então, se você gosta de mods, se você gosta de jogar ali no Host Solo, se você tem o server no oficial, fica de olho, porque direto eles estão soltando mods novos. Então, sempre dá aquela olhadinha para ver se tem alguma coisa interessante para colocar na sua jogatina. E já estamos com o evento Evo Ativo, do dia 12 ao dia 16 de janeiro, em 1.5x, em servidores PVP e PVE oficiais. Para outros servidores, os Hates estão aí na tela. Não esquece de se inscrever aqui no canal, para você não perder mais vídeos como esse, ou até mesmo como a série que está rolando aqui no canal, o Diário de Ark Ascended, onde eu estou mostrando para vocês toda a minha evolução em servidores oficiais. E eu sei que muita gente não está recebendo as notificações dos episódios. Então, se inscreve aqui no canal, para você não correr o risco de perder vídeos novos. E eu espero que, claro, você já tenha dado o seu like. Um beijo, um queijo, e até o próximo vídeo. Um beijo, um beijo, e até o próximo vídeo.